A Universidade de Coimbra é única no país pelo seu espírito académico e a nossa Escola de Engenharia é uma das mais prestigiadas internacionalmente, preparando-nos para a investigação aqui desenvolvida na nossa Universidade, como também para o mercado de trabalho que é o nosso futuro. A tua viagem começa aqui. Legenda Adriana Zanotto